Há 10 anos, o Brasil vivenciou um marco nas políticas afirmativas de reparação social no Brasil. Foi implementada na ocasião a Lei 12.711, de 2012, chamada Lei das Cotas, definindo que as faculdades de ensino superior vinculadas ao Ministério da Educação e as instituições federais de ensino técnico de nível médio devem reservar 50% de suas vagas para as cotas. A medida não atinge as instituições de ensino estaduais ou privadas. No caso da atribuição das cotas em cursos de graduação em universidades públicas federais, além da origem étnico-racial, o candidato à vaga deve ter cursado todo o ensino médio em escola pública. Dessa maneira, as instituições públicas oferecem um duplo sistema de cotas. Uma parcela de vagas destina-se a estudantes de escola pública, independentemente da origem étnico-racial, e outra a estudantes de escola pública que se autodeclaram pretos, pardos ou indígenas. Apesar de já ser uma realidade há dez anos, a proposta de política de cotas percorreu um longo período de mobilização dos movimentos sociais e debates até ser chancelada. A filósofa e ativista do movimento negro Sueli Carneiro, que também é fundadora e atual diretora do Instituto Geledés, destaca a histórica luta antirracista no país. A militância do presente deve prestar tributo e se referenciar nas experiências históricas de organização política das pessoas negras no continente africano e sua diáspora. Então, eu sempre digo que... E essa experiência histórica que se configura em resistência, ela produziu massa crítica sobre diferentes temas. Educação, saúde, direito, relações raciais, a luta pela terra, as questões de gênero. Quer dizer, com a nossa prática política e a nossa experiência histórica de opressão, nós redefinimos e aprofundamos as noções de democracia, cidadania, direitos humanos nessa sociedade. E isso nos faz agentes civilizatórios dessa mesma sociedade. Ainda assim, nós temos que rememorar, sim, porque nós não esgotamos, por exemplo, as possibilidades políticas abertas pela experiência extraordinária do quilômetro dos Palmares. Ou até mesmo a experiência extraordinária da frente negra brasileira. A política de cotas começou a ser alvo de debates institucionais em 1996, quando o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, citou a importância do tema, mas não levou o assunto adiante. Já em 2001, foram dados os primeiros passos na implementação de reserva de vagas em instituições públicas de ensino superior pelas universidades estaduais da Bahia, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. A primeira universidade federal a adotar cotas para negros e índios foi a Universidade de Brasília, em 2004. Em 2007, um levantamento feito pelo Laboratório de Políticas Públicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro indicou que 51 instituições de ensino já haviam adotado a política de ação afirmativa entre escolas superiores estaduais, federais, faculdades, centros universitários e instituições federais superiores. A aprovação das cotas ocorreu no país que implementou o regime escravista durante 388 anos e não promoveu uma transição para que os escravos pudessem ser inseridos na sociedade, com acesso à renda, educação e moradia. O resultado dessa vulnerabilidade gerou graves consequências aos negros. Pobreza, contextos de violência e abandono social desta população que saiu das senzalas, locais em que os escravos eram mantidos sob cárcere e foram morar nos centros urbanos, em sua maioria nos bairros periféricos, sem saneamento básico, em casas improvisadas com madeiras, sem piso. Como histórico de fragilidade social citado, o processo de início da democratização do ensino superior já mostra resultados com a implantação da legislação. Entre 2012 e 2022, houve um crescimento de quase 400% no número de negros e negras nas instituições, e o percentual de pretos e pardos que concorreram à graduação cresceu de 2,2% no ano de 2000 para 9,3% em 2017. Apesar dos índices que apontam o êxito da lei, até o dia 29 de agosto de 2022 a política de ações afirmativas poderá passar por uma revisão. Mas o que significa revisar a lei? Ela corre o risco de deixar de existir? O deputado federal Bira do Pindaré é relator de um projeto que propõe a revisão da lei. No entanto, ele prefere não votar mais a proposta este semestre, já que o governo Bolsonaro e sua bancada são contrários à medida e poderiam impedir a sua aprovação. A votação deve ocorrer em 2023. Perfeitamente. Qualquer um de nós pode ser alvo e vítima dessa prática discriminatória, que é o racismo. Nesse caso em particular, a lei enfrenta o racismo institucional. Portanto, o autor aí seria o caso de um servidor público, ou de um agente público, ou de alguém investido na função pública. Então, são essas pessoas que vão responder por esse tipo de prática. É uma tentativa de coibir. A posição de Bira e de um grupo de advogados que atuaram no grupo de trabalho na Câmara sobre a política de valorização e inclusão da população negra é de que a perda do prazo não acaba com as cotas. Mas há temor de que o texto seja interpretado de uma outra forma pelas instituições de ensino, governo e judiciário. Para evitar isso, Bira propôs em julho um relatório alternativo, apenas com a prorrogação do prazo de revisão para o próximo ano, para que o governo eleito em outubro conduza tal processo. Dara Santana, estudante de direito da Universidade Federal Fluminense e coordenadora nacional do Coletivo de Nacional de Juventude Negra, a Enegrecer, explica a importância das cotas como resposta social. Mas a gente sabe que existe um certificado de validação quando você ingressa na universidade, ainda mais no Instituto Federal, numa universidade federal, que coloca você no outro patamar e que te valida dentro dessa caixinha, que é importante, inclusive, para a gente ter defesa. Se hoje a gente fala, enquanto o Movimento Negro, por exemplo, o quanto a carteira de trabalho é a nossa carta de alforria, um diploma universitário de uma federal te coloca no outro lugar, quando você vai para o mercado de trabalho. Então, o Movimento Negro se organiza, faz essa disputa das cotas, exatamente por esse lugar de disputa de poder. O Movimento Negro precisava ocupar esse espaço de poder, de produção de conhecimento, inclusive para validar o seu conhecimento que já era produzido, já era produzido mesmo fora desse lugar. E as pessoas entram em pesquisa de extensão, e aí essas pesquisas de extensão que esses cotistas entram são pesquisas que vão pensar soluções para os territórios que são marginalizados e que eram esquecidos e que serviam apenas para estudos antropológicos. Então, a favela era um lugar de estudo antropológico, hoje a galera está produzindo conhecimento falando sobre racismo ambiental, falando sobre zonas de sacrifício. Por quê? Porque essa periferia, essas cotas entraram dentro da universidade e aí essas pessoas acessaram o conhecimento como era colocado e olharam para a sua realidade e falaram peraí, essa realidade é diferente. A minha vida não funciona assim. Então, você vai ver o valão na sua rua, que para você era normal e que você acreditava que era todo lugar assim, e vai falar, não é todo lugar assim, existe uma solução para isso. E se não existe, como é que eu uso o conhecimento que eu adquiri aqui na universidade para construir soluções? E essa construção de soluções traz para a gente uma série de pesquisas que estão, por exemplo, a gente hoje fala sobre mudança climática, sobre sustentabilidade, é o debate do momento. Se você olhar quem tem produzido esse conhecimento olhando para soluções de baixo custo, soluções que mudam o cotidiano das pessoas que estão nos lugares mais sacrificados, é essa população que veio de lá e que se incomodou com a realidade que estava colocada para si e que usou a universidade como ferramenta para construir solução. Obrigado. 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 Obrigado.